Galera, o Natal chegou no Keydrop, eles adicionaram 5 novas caixas especiais de Natal e ainda tem um bônus de evento no site. Não percam, utilizando o código João Cacá vocês ganham 50 centavos gratuito no site e 10% de bônus no depósito. Oh, 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 Merry Christmas! Lembrando que essa configuração gráfica melhora a visualização de jogadores em situações de baixo contraste. Aumentar o contraste de jogadores pode afetar o desempenho gráfico. Isso quer dizer que se você deixar isso ativado, dependendo da sua configuração da sua máquina, possa ter uma pequena queda de FPS. Mas afinal, essa queda é muito grande. O que de fato essa configuração faz, a gente vai testar. Basicamente, eu estou aqui na Dust 2, mirada ali no altar, mirando alguém ali no escuro alto. E eu basicamente tirei um screenshot dessa configuração ativada e desativada. Então, a gente olhando essa configuração no desativado, o que a gente nota? A gente nota o jogador normal. Só que se a gente deixa no ativado, o que acontece? O contraste do jogador é maior. Então, basicamente, você nota que ele tem um pequeno contorno aqui, contornando todo o boneco. Só no contorno aqui na bota. Mas todo, desde a parte aqui da canela, tem um pequeno contorno branco. Você nota, sem contorno, com contorno. Sem contorno, com contorno. Então, basicamente, isso que é o contraste. Em um ambiente com baixo contraste, o boneco vai se destacar de forma melhor. Quer dizer que, dependendo do seu tipo de jogo, do seu tipo de visão e tudo, possa ser uma configuração gráfica que possa ajudar a você conseguir visualizar boneco de forma melhor. Então, sabendo disso, afinal, vale a pena deixar ativado ou desativado? Qual o impacto real de FPS? Então, mostrando aqui para vocês, fiz os três testes de comparação. O primeiro, no FPS benchmark, que basicamente, deixando essa opção desativado, deu 751 FPS. E deixando ativado, deu 748 FPS. Margem muito pouca de um para o outro. Já no da Dust 2, a gente tem 793 FPS no desativado e 795 FPS no ativado. Margem muito pouca também, mas é engraçado que, nesse caso, o ativado ganhou. Já na QS, 797 FPS no desativado e 787 FPS no ativado. Uma diferença de mais ou menos 10 FPS. E, se eu comparar a média geral, a gente tem 747 FPS deixando no desativado e 743 FPS deixando no ativado. No geral, um acréscimo de 0,5% no desativado. Assim, como eu falei, a comparação é muito pouca, o que seria quase uma margem de erro. Então, dependendo, se você tem uma configuração muito alta, e dependente da configuração que você deixar ativado ou desativado, você não vai ter impacto no FPS. É um impacto, literalmente, irrisório. Não faz diferença. O que, na teoria, seria melhor você escolher o que é melhor para você jogar. Se você gosta do destaque do jogador destacado e tudo, deixa ativado. Se você não gosta desse destaque dos jogadores, deixa desativado. É só uma questão mesmo de preferência, porque, querendo ou não, impacto de FPS para PCs de alto desempenho não tem impacto praticamente nenhum. É claro que, dependendo, se você tiver um PC de baixo desempenho, sei lá, já roda o CSGO no limite a 60 FPS, como essa própria configuração disse, que, dependendo, pode cumprimentar o desempenho gráfico. Sim, de fato, é uma, querendo ou não, uma configuração gráfica que impacta no FPS. Em PCs de alto desempenho não impacta praticamente nada. Mas, PCs de baixo desempenho pode ter um impacto mais significativo. Sei lá, se eu já estou rodando 60 e, de nada, vai para 58. 2 FPS pode parecer pouco, mas, para uma pessoa que já está rodando no limite, pode ser muito. Então, aí, no caso, seria melhor em PCs de muito baixo desempenho você deixar no desativado, porque, aí, você não tem nenhum tipo de impacto no FPS para PCs desse gênero. Mas, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, falando um pouco sobre mais uma configuração gráfica, porque, no geral, eu deixo desativado, porque, para mim, não faz muita diferença entre o contraste de ativado e desativado, e eu prefiro desativado também para vir. Mas, deixe nos comentários aí qual é a opção aí que vocês vão escolher depois desse vídeo. Mas, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele gostei e de seguir aqui o canal. É isso, valeu, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho